Coloca a minha foto na sua parede, porra! Coloca a minha foto na sua parede, mano! Clutch Fácil, se tivesse esquinda neste Store, não tinha caído nessa. Terceira kill de K&N, Xande. Vamos! Eu vou buscar você! Eu vou buscar você! João Limas! A PEN continua! Receba! Porra! PENGAME, galera! Estamos na decisão! Porra! Porra, vocês são foda! Caralho! É isso, porra! Quem desacreditou me engolir muito! Quem desacreditou me engolir muito, porra! É isso, caralho! Vambora! Vamos do mesmo, porra! Mais um! Amanhã é nosso, porra! Excelente, caralho! Excelente, porra! Que beleza, Tigrão! Excelente! Receba, né? Rolou! Rolou, velho! Pô, eu falei ali, eu tinha certeza que tava acontecendo, velho! Vai chocar, Nilma! Tomar no cu! Calma, Tielo! Tamo na TV, Tielo! Tomar no cu! Tamo na TV, Tielo! Tomar no cu! Eu vou pegar uma salada aí, tá bom? Tamo na televisão da sala, né, Tigrão? Pô, batalhamos tanto! Ó, ó! Pá, pá, pá! Pá, pá! Não vem que eu atiro! Não vem que eu atiro! Que trocação nervosa! Olha, ele não plantando nada! Vai lá! Cara! Tem um cara que tá visivelmente constrangido com a gritaria! Toma Molotov, toma flash! Consegue a kill pra cima do Fer! 1x3, cuidado! O cara é bravo, velho! Zayud aí pode complicar o round ou não! Imperial vai fechar aqui! 26 segundos! Acabou o primeiro mapa! 16x12! Que isso?! Guarda um pouco de energia! Cadê vocês gritando agora, seus newbies? Tá igual uma puta! Quê?! Cortou aí, né? Cortou, cortou! Tá aí por aí! Entra na B aí! Entra na B aí! Entra na B aí! Entra na B, cocô! Eu falei, putz, se pá vai ser nesse round! Vai direto! Vai direto! Eita, 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 eita! Nós acabamos! Acabou! Meu Deus, velho! Você sabia dessa tabelada no espelho? Espanquei na net! Espanquei na lã! Espanquei na lã! Seus fracos! Espanquei na net! Espanquei na lã! Tá loucazão, velho! Que isso! Você quer fazer um upgrade na sua jogatina? Com mais FPS e menos input lag? Chama o Bravo Boost! O melhor entre os melhores! 15 a 4 esse jogo! Eita aí! Eita aí! Eita aí! Todos são brasileiros! Todos são brasileiros! Não sabe que é difícil, não existe não, caralho! 9, 8, 7, 6, e a entradinha A, né? Entradinha A, padrão! O Fênix, o rei da USP, velho! O Fênix é abençoado em pistol, velho! É abençoado! Ele volta! Ele volta! Meu amigo! 4 kills! Não tem como! Tá aí! Bom pra nós! Yuri Art! Beleza! X1! Tá na mão do Yuri! Ele tem colete! Ele tem capacete! É... Ai, F! Beleza! Beleza! Esse áudio virou pra gente, hein? Que isso? Que isso? Que isso? O Drop tá na pegada! Ele tá na pegada! Para o Astralis! O que o seu dinheiro vai parecer? Oh, mano! Isso é ruim! Isso é realmente ruim, Dan! Eles estão indo louco! No SKA! Oh, meu Deus! Olha isso! 4 kills em 1 segundo! 2 kills em 1 segundo! 2 kills em 1 segundo! 2 kills em 1 segundo! Oh, mano! A energia ali é incrível! No SKA! Um abraço! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha o perigo! Beleza! 7x5! E o barulho dele pichando o corpo? Você escutou? Show! O s柳 tem que ficar vivo! Ele deve viver aqui pra tomar tempo! Ele vai carregar por tempo! Um boa com o spray! Coz parou o Conflicto! Choc! Que espalho! E é um triplo para terminar! Apex! Eita! Apes! Só um! Só um! Só um! Mas, só um! É perto! Pichando, recuo! Dá no meu momento, dá no meu momento Xuxa, 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 Xuxa tem, Xuxa tem Xuxa, não é Xuxa Entrega a milba Vai Xuxa, tem a bomba Tem a bomba, tem a bomba Tem a bomba, tem a bomba Tem a bomba, tem a bomba Acabou, tem a bomba Acabou He just ran around the bomb site A la NACS Davey with the off, gonna hit the last shot As well, that is a huge Play from Davey, and Davey's even Gonna give him the two finger salute 14 HP, but forget that Because it is cold Zero, and he is so good in these situations He tries to get the shot Out, he's gonna pinch it, he's got a leash Low HP, he goes back in with the off And that is why cold is the best in the world And we've got more rounds Yeah, head set off, bring it on, NA Unbelievable E aí, se sorria e se antecipiu o que eu fiz Enquanto lembrava o quanto fui feliz As feridas que viraram cicatriz Dizem muito de passado infeliz Mas que eu passei e acho que isso já diz Que eu não...